Vamos ver agora um dos nossos cartões postais aqui, pontos turísticos mais icônicos, com visual muito, muito diferente. As cataratas do Iguaçu estão com vazão em 308 metros cúbicos de água por segundo. É quase cinco vezes abaixo do normal. Uma das sete maravilhas da natureza também está sem turistas para admirar as 275 quedas d'água. O Parque Nacional do Iguaçu está fechado há uma semana por tempo indeterminado por causa da pandemia do novo coronavírus. E o tempo fica mais abafado neste final de semana. Amanhã é uma presença maior de nebulosidade em algumas regiões do Paraná. E com isso são esperadas pancadas de chuva localizadas, principalmente aqui na faixa litorânea do nosso estado. Em Matinhos, olha só, mínima de 22 e máxima de 29 graus. No noroeste do estado, em Maringá, dia parcialmente nublado, com chuva em algum ponto da cidade, hein? Os termômetros chegam ali a registrar 30 graus de máxima. Em Francisco Beltrão, um pouquinho menos, 28. E o sol aparece entre nuvens. E aqui na capital, dia ensolarado. As temperaturas variam dos 15 aos 27 graus. E aqui na cozinha, vamos no pine wordpress. E aí Obrigado.